Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lilian Tomás e hoje eu trouxe aqui uma receita de cachorro-quente de forno. Muito bom, gente! Vocês vão usar pouquíssimos ingredientes. Apenas 3 ovos, 1 colher de sal, 3 colheres de açúcar, 2 pacotinhos de fermento biológico, 10 gramas cada um, 1 kg de farinha de trigo, 200 ml de óleo e meio litro de leite. E vamos para o preparo? Primeiro vou aquecer o leite, né? Que tem que ser um leite bem quentinho. E vamos aí separando as coisinhas, né? Para dar o espaço para eu colocar a minha bacia. Então eu começo colocando 1 kg de farinha na minha bacia. Se você não tiver outra farinha para reservar um pouquinho, você tira dessa aí mesmo. umas 3 colheres, 4 colheres. Eu não reservei porque eu tenho. Aí eu vou colocando o açúcar, os ovos. Coloco o tempero. Coloco o fermento. Coloco tudo junto. Tudo junto na bacia. Gente, essa massa é maravilhosa. Nossa, estava difícil de abrir esse pacotinho, hein? Meu Deus. Vai agrupando aí, né? Todo o fermento. Essa massa vocês podem fazer esfirra, enroladinho, pizza, pão, né? Vários receitas vocês podem fazer, né? Mudando apenas o recheio, né? O formato. Porque essa receita é muito boa. Aí eu coloco também o óleo. Gente, é 200 ml de óleo. E aí eu pego uma colher de pau e vou mexendo, né? Até dar uma agrupada aí nesses primeiros ingredientes aí. O sal, gente, o sal é depois. Tá bom? Ó, meu leite já está quentinho. Vou colocando aos poucos. Né? Eu separei aí a princípio meio litro. Mas se precisar demais, vocês podem também estar aquecendo mais leite e colocando, né? Olha, eu vou colocando devagar. Porque pra massa não ficar nem mole demais e nem dura demais, né? Tem que ficar no ponto. Olha, aí eu percebi que já estava, né, bom. E aí eu fui colocar as mãos. Porque a gente tem que meter as mãos agora pra poder estar sovando essa massa. Não muito, mas eu dou uma... Uma sovada aí dentro da bacia mesmo. Cerca de uns dois a três minutos. Até a massa ficar homogênea, né? Homogênea. E vamos misturando. Gente, eu não vou cortar esse vídeo pra poder vocês verem, né, o passo a passo, que é muito fácil. Já tem, já tem algumas outras receitas aqui no canal com essa massa. Vocês podem também estar vendo lá. Eu já fiz hambúrguer, esfirra, enroladinho de queijo e presunto. Essa massa é sucesso. E hoje deu vontade de comer, né? Ó, mais um pouquinho de leite. E agora eu coloco o sal. Agora que entra o sal. E deu vontade de comer alguma coisa diferente no lanche. E eu resolvi fazer essa massa. Aí eu fui olhar o que eu tinha de recheio. Então eu encontrei salsicha e falei, vou fazer um cachorro quente de forno. Gente, aqui em casa todo mundo gosta. E rende bastante essa massa, né? E fácil de fazer, né? Gasta pouco, né? Tudo que a gente tem em casa, né? Eu tinha o fermento, que é mais difícil às vezes a gente ter em casa, né? Mas eu já tinha esse fermento aí. E fui fazer. Agora eu vou deixar essa massa descansar. E vou preparar o recheio. Que vai ser um cachorro quente, né? Então vai ser de salsicha. E vou mostrar pra vocês como que eu faço esse molho. Pra não ficar muito caldo, né? Tem que ficar mais sequinho. Pra poder fazer os enroladinhos, né? O cachorro quente. Tá bom, pessoal? Vou dar uma ajeitada aqui. Lavar minhas mãos. Porque eu sinto muita gastura. Então o tempo inteiro eu fico lavando as minhas mãos, né? Não gosto de nada grudando nos meus dedos. Às vezes até se eu estiver enrolando alguma coisa, um doce, uma coisa. Eu tenho que estar toda hora parando e lavando a minha mão. Isso é bom, né? Então agora eu vou cobrir aqui com a toalha. Vou deixar aqui bem quietinho. Pra poder a massa crescer. Enquanto isso eu vou limpar aqui a pia e fazer o recheio. Então enquanto a massa cresce, já lavei a louça. Eu vou estar ferventando essa salsicha pra fazer o molho. Eu vou deixar aí até ela ferver e sair esse corante. Então voltando aqui, ó. Pensei que estava gravando, mas não estava. Eu coloquei alho, cebola. Refoguei, coloquei corante, tomate. E vou colocar esse molho aí também. Não muito, porque... Pra não ficar muito caldo, né? Então eu vou refogando bem refogadinho. Porque esse tomate tem que murchar. Ó, minha salsicha já está fervendo aqui. Né? Já vou escorrer. Tem que deixar ela bem escorridinha. Pra poder agregar nesse molho. Coloco um pouquinho de água no molho. E coloco aí. Eu não tenho muito, mas eu coloquei corante também. É só pra... Ficar bem cremosinho. Aí você pode acrescentar o tempero que quiser. Eu coloquei um pouquinho de chimichurri. Páprica defumada. Né? Pra poder dar um sabor. Mas aí você escolhe o que vocês quiserem. Tá bom? Vou deixar aí cozinhar mais um pouquinho. E agora já cozido. Vou acrescentar as salsichas já escorridas. Colocando aí mais ou menos quantos eu vou... Eu vou gastar, né? Pra poder... Ficar bem suculento aí nesse molho. Tem pessoas que eu não gosto de salsicha, né? Aqui na minha casa a gente come assim... É... Esporadicamente, né? Em um lanche, uma coisa assim. É... Eu tenho o hábito de ferventar, né? Lavar todas elas. Antes de... De estar preparando alguma coisa. Faço molho sem a parte. Que eu acho que fica... É... Melhor. E mais rápido, né? Também. Então, eu vi que eu tenho um pouquinho de calabresa aqui também. E eu acabei fazendo um molhinho também de calabresa. Mas eu acabei nem mostrando pra vocês. Porque já estava à noite aqui. É... Tá anandecendo muito rápido, né? Então, eu já estava já com pressa. Porque... O tempo vai passando, né? Eu ainda tinha que fazer ainda a janta. Porque... Tem aqueles que gostam, né? De jantar. Aí, eu experimentei o sal. Vi que estava bom de sal. Molhinho. Né? Você pode... Acrescentar, né? Olha como minha massa cresceu. Olha, tá super macia. Aí, eu vou tirar o ar da massa. Né? Fazendo assim, ó. Pra ela poder... Sair todo o ar que está nela. Tá vendo? Tá muito boa a massa. Não vou esperar crescer... Mais. Porque... Aqui ela já cresceu o suficiente. Tá bom? Se eu deixar, ela cresce até mais. A minha filha é doida pra pegar um pedacinho da massa, né? Mas eu não gosto que ela come massa crua. Porque faz mal, né? Então, ela vai ter que esperar. Então, pessoal... Eu vou estar abrindo essa massa. Eu vou abrir na mão mesmo. Não vou pegar rolo, nada disso. Já separei aqui os tabuleiros. Olha, vou usar esses três, né? Espero que dê pra encher todos. Agora que renda. Vou fazer aí mesmo. Já... A minha bancada já está limpinha, né? Já lavei, sequei. E uma formiguinha aí querendo dar sabor. Né? Mas não vai dar. Ah, meu Deus. Aí eu vou... Minha farinha tem um pouco nesse vidro aí. Sempre eu deixo reservado pra... Precisar assim, né? E pra não grudar a massa. Tá vendo, ó? Tô uma espalhadinha. E vou fazendo aí a minha massa. Abrindo a minha massa. Vou abrindo assim mesmo. No olho mesmo. Não precisa... Pesar, nada. Né? Eu até comprei uma balança nova, gente. Já tem um mês, eu acho. Mas nem comprei ainda a pilha. Porque eu não tenho hábito de estar pesando nada pra receita. Mas eu vou passar, né? A fazer isso. Gente, meu molho ainda está quente. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou... É... Colocar assim mesmo. Porque eu não posso esperar. Aí eu coloco um pouquinho do molho, ó. Porque o ideal é fazer com o molho frio. Porque acaba... É... O quente do molho... Acaba furando um pouco a massa e tal. Mas não tem problema. Vai assim mesmo. Esse aí primeiro aí, ó. Ficou, meu Deus. Mas não tem problema. Porque depois que assar, né? Não tem problema. Você pode também colocar queijo por dentro, se quiser, né? Pode fazer de... De carne também. Carne desfiada, né? Que o pessoal faz carne louca. Já pode fazer também. Ou de carne moída. De frango. Pode fazer da maneira que quiser. Frango e bacon. Né? Bacon e queijo. Também fica bom. O que tiver. Eu tô usando o que eu tenho aqui, né? Que é a salsicha. E a calabresa que eu piquei ali. Mas eu vou colocar na esfirra. Vou fazer um pouquinho de esfirra. Porque eu gosto muito de esfirra. É a mesma... Assim, a mesma massa. Mas dá um diferencial, né? Eu tô achando que tá ficando muito grosso. Eu vou... As próximas eu vou estar cortando. Ó, esse aí ficou... Ó, tá vendo como que abriu? Mas não tem problema não. Que depois que assar... Ele vai ficar como um pãozinho mesmo, né? Não tem problema. Não abre mais do que isso, não. Aí vai abrindo os pedaços das massas, né? E vai fazendo. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Pra poder... Andar mais rápido. Porque a gente... Vai fazendo, vai falando, né? E acaba ficando muito longo. Esse vídeo, ó. Dei uma acelerada. Aí eu cortei um pouco da massa. Eu achei que ia ficar muito gordo. Porque depois ainda vai crescendo. Vou deixar aí uns 10 minutinhos aí no tabuleiro. Não precisa um tal tabuleiro. Né? Que às vezes a pessoa pergunta... Ah, precisa um tal tabuleiro? Não precisa. Vai colocando assim, né? Olha, esse daí eu dei uma cortadinha pra ficar mais bonitinho. Alguns vai abrindo, mas não tem problema. Vocês vão ver depois de assado que fica uma belezura, gente. Rendeu... Rendeu... Eu acho que 20... 20 cachorro-quente e 5 esfirras. Rende bastante, olha. Aí deu pra encher os três tabuleiros. Quase enchei os três, tá vendo? Aí agora... Depois de pronto... Nem mostrei pra vocês montando as esfirras. Mas é daquele jeitinho. Minha tem já tem... É... Vídeo aqui no canal. Fazendo esfirra. Vocês podem procurar aí. Foi um dos primeiros vídeos, eu acho, que eu gravei. E aí eu vou... Pincelar com gema. Eu coloco uma gema. Tiro a pele da gema. Misturo bem e acrescento um pouquinho de leite. Olha, o leite. Bem pouquinho, tá vendo? Aí eu vou mexendo, olha. É um pouquinho mesmo. É bem pouquinho. Aí quando tá todo misturadinho... Eu vou passando assim com o meu pincelzinho culinário, né? Esse pincel é só daqui da cozinha mesmo. E facilita muito a vida da gente ter um pincel assim. O meu já tá bem velhinho. Mas dá pra usar ainda. Aí vai pincelando, olha. Pode colocar assim, juntinho. Ó, esse daí que eu tô fazendo. Tá bem juntinho. Não tem problema. É até bom quando a gente coloca queijo e vai derretendo, que um vai grudando do outro e não deixa escapar o queijo. Também é muito gostoso fazer com queijo e presunto, queijo e bacon, queijo e frango. Fica muito bom. Então, pessoal, o meu forno já está aquecido. Eu coloquei a 180 graus. E nós vamos assar até dourar. Aí eu tive uma ideia de colocar um oréganozinho pra dar um charmezinho, né? Fica bonitinho. E quando começa a assar, né? Tem aquele cheirinho, parecendo cheirinho de pizza. Fica muito bom. Coloquei até nos cachorros quentes também. Aqui em casa todo mundo gosta de orégano. E orégano é muito bom pra saúde, né? Orégano é antibiótico, gente. Um chazinho de orégano, quando a gente tá com alguma dor, alguma coisa, um chazinho de orégano, olha, faz a diferença. Então, eu vou levar no forno pra assar, né? Até dourar. Vou colocar dois tabuleiros aí, né? No meu espaço. O meu forno assa muito rápido. Olha, gente, já estou tirando do forno. Coloquei outro tabuleiro. Olha, já assou. Não deixei assar demais, porque ele fica um pouco ressecado. Olha, que belezura. Tá vendo? Aquelas frissuras que ficou na massa, não abriu mais, tá vendo? Ele fica muito bom. Como está muito quente, eu vou pegar uma espátula, porque... Está quente. Olha, eu vou tirando assim com a espátula, pra poder... Vocês verem. Ó, bem macio. Vou pegar um prato, porque... Eu quero cortar agora, né? Que é bom comer bem quentinho, né? E como está quente, eu vou colocar no prato. Vou colocar uma esfirra também. Está difícil de sair, porque ainda está quente. Ele vai soltando assim, ó. É normal mesmo. Ficou bem recheado, bem gordinho. Olha, gente, que delícia. Vou cortar aqui, olha. Pra vocês verem como que fica. Olha. Fica muito suculento, gente. E o molhinho dá toda a diferença. Muito bom. Vou cortar a esfirra também, pra vocês verem. Como ficou. A esfirra. Gente, eu amo coisas com calabresa também. Olha só, que suculência, olha. Que delícia. Não dá pra vocês verem a fumaça saindo, gente. Mas tá saindo fumaça. E o cheirinho muito bom. Gente, façam. Deixa o seu like se você gostou. E tchau, tchau.